Opa, tem um squad aqui Tá, adorado Ai, morri Eu tô sem nada Pode me atirar Eu tô sem nada Rodei em três casos E não achei uma arma Eu tô sem nada 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 O carves do meu lado ia dar uma facada Eu tô sem nada Eu tô sem nada Já vai Eu tô sem nada Tá bem Eu tô sem nada o que é isso? que doido hein o que é isso? 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 tá aqui no caixote achei aqui pra trás tá escondidinho ali ele já viu a galera aqui pra trás onde é tudo onde a gente fica no OCS tá bem em cima do caixote tá lá no outro tá lá no outro ó ó porra tá ó ó ó ó ó O que é isso? Eu acho que ele morreu 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 Agora que eu vi que eu tô sem capacete Achei vocês Tem um lugar muito bom pra estar escondido Aonde, Lana? Aonde, Lana? Aonde, Lana? Aonde, Lana? A escada? Eu acho que ele morreu 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 Ah, ele morreu Eu acho que 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 ele morreu Agarrem, segurem. Trinta e dois vivos. Tentando, segurem, segurem. Tentando, segurem. Tentando, segurem. Deste, segurem. alguém tem uma mira aí para doar o que é? alguém tem uma mira para doar para o taco madeira? é mira gente, mira para o filho, para o filho, mira ah, não não, não, eu vou no vou no dia vou no dia vou no dia não sei se foi melhor não é que era filho não é que era é uma adiantada e tem uma lojinha aqui o cartão aqui não defendo derrubei foi o que foi era pra ter tinha três eu não sei se foi três o lado direito aqui né não 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 O que é isso que eu vou fazer? O que é isso? 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 O que é isso?